Os pastores que perdem o Deus, distante de mim os terês Doutras passagens seguras, pastores de és chamarei Novo reino, parei do meu povo, repanho-se em mais opressão Todos serei conduzidos, a vida por minhas mãos Sou rei, sou um bom pastor, pede ao banqueixe que vos preparei E como jamais terei aqui Vamos, ó Senhor, só tu tens palavras de vida Dizidas em refeição Sua porta segura no abismo, é banho velas eu farei De todo mal e injustiça, ovelhas eu defendei Tem cenários que fogem pra longe Deixando o remário o anel Não terão parte comigo Seminário João Paulo II, aqui é o bairro do Val, oficial, diretamente do bairro do Cruzeiro Tá bom, ó Senhor, tá bom, ó Senhor Tá bom, ó Senhor, tá bom, ó Senhor E o bairro do Val, ó Senhor, tá bom, ó Senhor E os anjos do céu vão cantar Será a festa da volta Rebanho vai se alegar Sou rei, sou um bom pastor Sou rei, sou um bom pastor Vim de alma, creche que vos preparei E fome jamais terei Aqui Vamos, ó Senhor Eu conheço as ovelhas E o bairro do Val, ó Senhor E o bairro do Val, ó Senhor E o bairro do Val, ó Senhor Seja o entorno